Olha quem tá aqui gente, Rinaldo campeão com Vem de Fusca, vem-te embora, Vem de Fusca, seu Rinaldo. Vem de Fusca. Olha, Vem de Fusca. Vem de Fusca. Gente, vocês hoje vão conhecer Rinaldo, ex-jogador da seleção brasileira que mora aqui em Carpina. Tem a história dele todinha aqui nessa revista, que na verdade é a biografia dele, é um livro, tá? Foi editado, muito bem pesquisado, com fotos e tudo. Por que o senhor espera agora, através desse vídeo aqui? É um sucesso que venda bastante, e que ele é justamente pra resolver meus pequenos problemas. Ele é apenas um acusatado, tá gente? Não tem esse negócio de bondomia, de ex-jogador não. Seu meio de ajudar esse campeão aqui é comprando essa revista, que foi muito bem produzida aí. E vocês vão saber como comprar. Vamos lá, Fernando. O que eu ia falar agora é DD, da responsável. Essa revista aqui de Rinaldo, você vai encontrar no estudo virtual. Você vai colocar lá, biografia de Rinaldo. Vai aparecer, a gente vai estar colocando um preço simbólico, lá com frete grátis. Aí vocês podem estar me procurando também no Instagram, Sebo Carpina, de Delibris, ou pelo WhatsApp, que é 81993561674. Sebo Carpina, a gente está enviando grátis a revista pra vocês. Então, vem de Fusca, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo pra que outras pessoas vejam, pra que outras pessoas conheçam a história dele e comprem essa revista, gente. Porque é um medo de você ajudar. Seu Rinaldo aqui é o campeão, tá certo, gente? Então é isso aí. E aí, Seu Rinaldo, como nasceu essa sua paixão, ou o senhor descobriu que tem esse talento pra bola? Começou quando isso? Bom dia a vocês. Pois é, sinto a sua vontade. Obrigado pela presença. E lá pra cá, pô, o seu fomento muito bem. Comecei aqui na Santa Cruz. Isso. Comecei a jogar futebol lá e tal, tem as nossas peladinhas, né? E tinha um subtenente que ele era goleiro. O capitão era contra meu time. Era soldado contra oficiais. E eu saí nos treinamentos e tal, 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 e chamando a atenção dele, né? E onde chamou mesmo a atenção, foi que o jogo tava um a um, o treino tava um a um. Aí eu... Aí fizeram um penna aqui lá. Aí chamou-lhe, querendo ver uma mulher? Amorim, bate você! E a família não quentea, não bateu. Daí o penna no terra. Aí o subtenente tava no voo. Aí eu corri, né, fiz o gol, aí o capitão dizia assim, foi o capitão, ele falou, não, ele valeu não, bate de novo. Eu disse, por que capitão, o senhor está mandando? Cheguei perto da bolachinha, bem devagarinho, ô fulano, chama a guarda aí, tá, aqui era a companhia da manutenção, e o muro aqui dava para a PE, menina, aí leva ele, bota lá preso, porque eu respondi a ele. Fiquei lá, dois dias preso, aí o capitão mandou me chamar, chamou o amorinho, aí eu vim, chamou o amorinho 368 e tal, aí ele disse, nunca mais você faça isso, ele respondeu ao seu superior, tá certo? Ficou barrado, ficou barrado. E ele tinha um filho, chamado Rebeca, um arudinho, e eu ia, motorista, eu ia levar ele na casa dele, certo? Eu, arudinho, vinha comigo, vinha com ele, e eu ia levar ele pra lá. Aí conversava, aí conversava, e não diminuía pra não tomar muito tempo. Ele era casado com uma filha de um juiz de direito de uma pessoa, ele mandou a ele, só tem um cara lá que, um atleta, jogador de futebol, que é uma coisa, o sobre dele. Eu disse, mas ele vem pra cá, eu fiz o concurso de cabo, né, porque era mecântico, enfermeiro, no mar, para fazer um monte de coisa. Aí disse, traz ele pra cá. Ele tinha filho de cabo, que bom, ficar por aqui mesmo, né? O meu estudeiro é muito pouco. Aí ele disse, leve ele pra lá. Capitão, meu concurso é isso, você vai ganhar muito dinheiro, rapaz. Você vai pagar uma pessoa. Sim, senhor. Aí foi eu, no carro dele. Eu, ele, a esposa, e a arudinho. E lá e tal, tal. Você tá aqui, meu senhor. Ele me apresentou e tal. Você vai morar aqui na... Morava lá, numa casa de jogo. Você gosta de baralho. O senhor nem aprendeu. É, aí fiquei por lá e tal. Eu ia comer, na hora do meu almoço, eu ficava aqui, na hora da batalha, no primeiro andar. Aí eu digo, opa, está pronto, amor, a gente bora. Era o que os jogadores comiam e deixavam. Não era réptil. O resto do meu prato comia e tal. Com mais de, o quê? Seis, sete meses. Aí, o 13 de Campina Grande me contratou. Né? Teve um Pernambuco-Paraíba. Autosportes, um pessoal de Autosportes. 3 de Campina Grande, Campinense. E lá você mostrou seu talento? Não, eu fui embora pra Campina Grande já. Tinha saído de lá, não tá lá. Aí nesse quadrangular eu saí. Se destatou. É. E daí começou sua carreira. Aí começou. Aí o senhor González, que era meu treinador do Náutico, foi lá e falou, vamos embora. Vamos fazer o quê, né? É o final. Eu tô... Isso. Uma pergunta. Isso. Fiz o contrato. Um real. Não é pra isso? Quanto de réde? Resultado eu fui e tal. Fiz o contrato. Um ano. Mas foi o seu primeiro clube como profissional? Já foi 13. Autosportes de uma pessoa. Autosportes? Joguei no Autosportes também. Aí eu cheguei no Náutico. Aí eu fiz o contrato. Quanto de réde? Sete mil réis por semana. Não é pra quê? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá no Náutico e tal, o treinamento e tal, o pai não tinha nem dele na passagem. Seu González, não tinha que ter a dele, é o que me dava. Meu pai pobre. Minha mãe mais pobre do que meu pai. Meus irmãos... Tá mantendo. Aí eu dizia assim, seu González, não dá pra me vir, não. Eu pego dois ônibus. Eu pego aqui um ônibus. Vai pros atletas. Eu pego esse ônibus pra ir pra Recife. Eu vou ir pra casa. E eu segui. Aí seu González, aquele tempo ele me dava... É... Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. É, um abraço, um abraço. Passagem eu ia e voltava. Eu era o primeiro a chegar no Náutico. Chegava lá e tava, pá, pá, aí. Deiramente, tava, pá, pá, pá. Olha, foi tão bacana. Aí começou o campeonato. Aí era... Era limoeiro. Era limoeiro. Ibes. Ibes também era. Tá vendo? Aí eu me subi saindo. Pá, 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 pá. No Náutico campeão. Ué. Você é campeão, hein? Você é Reinaldo Lago. Você batia pênalti, falta e escanteio. No meu time, no Náutico. O Palmeiras tava fazendo uma excursão. Ele tava lá em... Viu o senhor? Marcelo. Ele queira uma mistura pra botar as faixas em vocês. Achei, vamos embora. Aí lá chega. Nós jogamos no domingo, certo? E na terça-feira era o domingo. A gente só jogava todo domingo. Naquele tempo jogava quatro domingos, não. Todo domingo. Aí você tem um jogo. Posso acertar? Eu tenho que achar a segunda. Eu sei o que manda. Estou aqui pra isso. É, eu sei o que manda. Era uns dez minutos de jogo. Eu tinha passado pelo Zequinha. Eu era meio esquerda, né? Eu tinha passado pelo Zequinha umas três, quatro vezes. Aí no segundo tempo, aí sai Zequinha. Entra pro Lantara, entra a Minuca. Foi maravilhoso. Terminou o jogo, parece que foi três a dois. Eu tinha feito o gol lá e tal, né? Ameaçava pra chutar. Quando eu tava rascada, eu tava pra esquerda. Quando eu ia chutar novamente, eu ia pra cá. Eu tava de cueca. E você fazendo o seu show? É, eu fiquei mais chato. Aí você passou pro Palmeiras? Aí, não, minha filha tem um sofrimento ainda. Aí eu vestiário. Cheguei no vestiário e tal, tô me trocando de roupa e tal, tal. Eu peguei minha camisa, né? Peguei minha camisa e escondi na minha madeira. Uma mala que não tinha que comprar a mala agora. Era de madeira. Hoje que é bom, tem aquele bocado de bolso também. Aí eu, uma massagem. Aí o cara vai, Rinaldo, de goi! Uma massagem? Aí eu tomando massagem. Aí eu me sentei pra tomar massagem. Aí tá. Aqui tava meu presidente. Não sei o meu, não me lembro. E aqui tá o presidente do Náutra. Doutor Fachina. Doutor Fachina. E outro cabaná. Palmeiras. Do Palmeiras, já, né? Aí tudo ali. E eu sou na massagem. E eu tomando massagem. E ia escoltando a fofoca. E eu dizia, tá bom, rapaz. Aí eu disse, tá bom, não quero mais massagem, não. Aí o meu presidente falou assim, Não, Rinaldo, peraí. Aqui o presidente do Palmeiras, com o senhor amaduramento. Tudo bem, claro. Quer ir pra São Paulo? Oxê. Boa. Vai mesmo ali? Oxê. Nessa época o senhor se preocupava assim, com a questão do dinheiro. Nada, nada, nada. Era só jogar mesmo. Só fazer sua área. Só sete me regras pra semana. Iam lá, olhar pra um, olhar pra outro. Sentado na maca, né? Ele tá na maca. Só ouvindo a fofoca a respeito do senhor mesmo. É. Aí ele disse assim, Eu compro o garoto. Eu levo ele. Eu pago o ano dele todo. O ano todo. Vou dar 1.500 pontos pra você. Certo? E vou dar 5 jogadores pro Palmeiras. Tá fechado o negócio. Vou um negócio pra ele. Tá, beleza. E se, como é que vai fazer? E se, fulano, chama um táxi aí. Não, não leva o táxi, não. Leva ele no meu carro. Dos aflitos pra minha casa. Bom, tem minha casa, minha mãe. E aí? Vai pra São Paulo. Moizinha, vamos embora pra São Paulo. Mas, meu filho. Imagina, eu vou jogar futebol. Mas, meu filho, pra crescer, tem que sair realmente daqui do Pernambuco, né? Onde você tem mais destaque é no sul, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu tava pra firme as malas e tal. Tá aquela chora dele na perna. Levo. Levo pra o hotel. Aí eu fui lá pro hotel de boa viagem. Pro hotel e tava certo. Mas ele foi pegar o avião. Até aí não se falaram em nada. O senhor não tinha andado de avião, não? Não. Só pra primeira vez? Só pra primeira vez. Não é? Aí, resultado. Eu fui embora. Peguei um avião e eu fui embora pra São Paulo. Cheguei em São Paulo. Tinha um ônibus esperando. Que ônibus. E parecia um apartamento. Chique. Nossa senhora. Aí eu peguei lá. Nessa época tinha... Tinha... Aquela... O ovo de Páscoa. Foi naquela época, né? A minha boa. Aí tinha lá o meu ovo de Páscoa. Rinaldo. Pá, 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 pá. Menina com 25 minutos de jogo, de treino. Aí o seu filho... E eu... Para o treino. BCC. Vai ver mesmo. Vai ver mesmo. Ô, garoto. Com o senhor. Garoto. Entra aqui de casa. Porque é novato, o cabra nunca grava o nome. Só depois que começa a fazer coisa que eu gravo. Garoto. Entra aqui. Aí eu peguei a camisa dele. Pô, é. Aí o senhor, ô gente, nem queria. Aí eu peguei a camisa, vesti. Eu disse, ô, pai. Peguei uma reserva. Né? Passei do teste, né? Ele botou pro time de cima. E a maçã... Ele naquele tempo tinha uns 38. Tinha o seu novinho, todo o sábio. Zero que nome, quartel. Zero que nome, reserva isso? Comendo... Comendo... E ame com... Com farinha e tapioca. Cuscui. Opa. Ah, a primeira bola que eu peguei, né? Aí eu peguei a bola. Dera pra mim, pai, o pai, o pai, o pai. Aí o senhor pede no chão. Vem cá, garoto. Faça aqui agora. Você tem lá no seu nordeste. Aqueles campos lá, cheios de buraco. Senhor. Mas, gente. Como me dá o ferrado... Foi mesmo que desceu, gente. Ligou o motor. Liguei o motor. Cruzava a bola. Desse jeito, o senhor se destacou. Destaquei. E foi parar onde? Na seleção brasileira. Lembrando que o senhor... Desculpa, interromper. O senhor jogava mais no lateral esquerdo. Eu era ponto esquerda. Ponto esquerda. Era ponto esquerda. Certo? Mas, bom. Terminou o tempo, passou tudo direitinho e tal, 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 tal. Aí, vamos fazer o contrato. Eu tenho 15% que eu... Sim, cadê meus 15%? Eu não vi ainda. Aí, o Cruzeiro... Não, esse aqui paguei o Nauta. Era 82 contos por mês. O Cruzeiro conta. Eu ganhava 7 mil por mês. Eu ganhava 82, a mão de manhã. Mandava pra casa o dinheiro. Não tinha nada. Tinha apartamento, não tinha nada. Tava nem aí. Eu queria jogar. Não, você assinou o contrato que vai direto pra federação. Certo? Tá certo. Quando foi... Na quinta-feira, chegou a liberação. Você foi liberado pra acabar? Pra jogar mesmo. Pra jogar mesmo. Já tava no campeonato, né? Pau de Jesus. Aí, eu fui pro hotel. Aí, eu tô dormindo e tal. Pá, pá, pá. Mais ou menos, mais 8h30. Um frio gostoso lá. Não, eu tô dormindo. Nada, menino. Aí, o cara chegou e bateu na peca. Pim, 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 pim. Aí, agora. Aí, tudo bom? Tudo bom? Oi, Rinaldo. Eu digo, é. Tudo bom? Como é que tá? Tá, tá. Eu tenho uma novidade pra você. Novidade? Diga. Certo. Diga e se prepare o seu coração. Não tem esse negócio. Não, mas pode falar. Se você for convocado, não sei o que eu estou. Olha, foi convocado com a seleção brasileira. Foi bom ter acordado. Foi bom ter acordado. É um destaque muito grande, não é? O Brasil, eu ganhei na quinta-feira, contei a Inglaterra. É, em Maracanã. Vamos lá. Não, não. Não, não foi nem assim. Olha, jogou com o Pelé, Garrincha, né? Pelé, Garrincha. O senhor era louco pra conhecer Garrincha, hein? Conheceu, pronto. Ela e Zou, se foi um jogador. O ponto de esquerda, Pepe e o Jagalo. Olha, gente. Já barriu o jovem. Já entrou eu, ué. Eu não vim, né? Eu vim, vim e tal. Olha aí, gente. Chegou dentro de campo. Vem, aí, do Inacional. O Clemico e o São Maranjeiro. O Pelé me chamou, disse, não, diga. Aí, eu tô tomando um grono aqui, né? Aí, disse assim, ó. Você vai fazer o seguinte. Tudo o que você fazia pro lado de lá, faça aqui, hoje, o que você fazia em receita. Você vai pra cá, porque você joga a bola. Isso. Tá legal? Não se preocupe com nada. Correndo. Eu tô lá atrás ainda, né? Ele deu aquele dedinho ali. Não sabia assim, né? Ele correndo no ar. Ele pulava, caiu duas vezes. No ar. Não tem que perder. Jogada. O senhor passou quanto tempo na seleção? Representando, né? Quatro. Quatro convocações. Olha, eu sou fã do Garrincha. Qual é a sua opinião sobre o Garrincha? O Garrincha é o milhão ponta direita do mundo. O milhão é bom. Não tem que ter o milhão do mundo. Conta direita. Agora o melhor gargador do mundo, pra mim, é Pelé. Então, a glória que ele recebeu é merecida. Merecida. Pelé é merecida. Pelé, Pelé, ó. Ele fazia... Ele dominava a bola. Ele dominava a bola aqui. Vai dar um... Pá, ele fazia... Não encaixava, né? Não encaixava, não. Pá. Aí ele parava aqui. Entendeu? Não sei o que nem. Ele pegava a bola e fazia assim, cara. Tchum! E voltava. Aí o caba... E voltava. E a bola não perdia. Outras coisas que ele fazia. Ele matou a bola no peito. Bom, eu já estou chegando pra lá. Ele não vai cuidar. Ele matava a bola no peito. Fazia assim. Pá. E ele fazia isso. A bola ficava aqui. Será que ele fazia? Eu não posso levantar a bola de nada. Pá. Fazia assim. E os caba vinha aqui. Sabe o que ele fazia? Achando o que? Ele dominava. A bola aqui. Não saia daqui do peito dele, não. Ele virava aqui. Sabe o que? Corria pra lá. O caba caiu pra ele aqui? O cara era um gênio. É o que? Um gênio. Aqui. Tem parte... Tem parte com o papai de Deus. Tem. Ali é o dom de Deus, né? É o dom de Deus. O cara jogou contra Maradona, né? O cara é contra Maradona, né? Já jogava. Já. Maradona era um cara o seguinte. Bom. Bom, bom, bom. Todo e tal, tá, tá. Muito rápido. Juntava fotos. Rapidinho e tal, tá. Foi legal. Jogou comigo. Aí, seu Toninho. Seu Toninho, é. Seu Toninho aqui. É o editor dessa revista, viu, gente? Seleção de Carpino. Seleção de Carpino e tal. A ideia de... A revista. O show do trabalho, o editorial. Não teve tanto sucesso, não. Porque... Mas vai ter agora. É. Porque não teve, assim, muita propaganda, né? Isso. E agora vai ter. Bom, eu espero que as pessoas que me ajudem na venda dessa revista, pra melhorar um pouco mais a minha situação e meu público, porque tem tanta coisa pra fazer, Rafael, e é possível colaborar, e é aquele que me ajudaram, pra agradecer. Isso. Exato. Pessoalmente, quero vir aqui na minha casa, fazer uma visita, rua 5720, onde mora o campeão. É isso aí. Rinaldo Amorim. Uma pergunta. Se eu tô passados como treinador, que é de Carpino, você já chegou a ver algum moleque que, no seu ponto de vista, não deu não, né? Hoje, o senhor, que conselho o senhor daria pra essa molecada aí que tá querendo entrar nessa vida, nesse ramo? Primeiro, é o que eu tenho que fazer. Gostar. Gosto do que faz. Segundo, amar o que você faz. Isso. Você tem que amar. Seja educado, e tal, estude, e tal, e tal. E se dedicar, né? Que o senhor se dedicava tempo com treino. Eu ensino pra você fazer. Pô, viveu todo o seu sonho, o senhor viajou, visitou, visitou países, jogou representando vários times, o senhor realizou os seus sonhos. O senhor tem algum sonho pra realizar ainda, ou o senhor já diz assim, não, já cumpri todo o meu sonho, agora eu quero só descansar, ou o senhor tem sonhos ainda, ou teria planos pro futuro? Não tem mais sonho, não. Porque o meu sonho era comprar um carro. Mas o senhor não pode viver. Não pode viver. Mas e o senhor, por exemplo, se aparecesse amanhã um empresário ou o poder público se despertasse, e dissesse, vem ensinar aqui, o senhor toparia ainda? Então, gente, quem tiver aí, quem tiver time, tiver escolinha de futebol, ir assistir esse vídeo, quem quiser, dar palestra, esse rapaz aqui, tá disposto a ensinar, contar um pouco da sua experiência e despertar pra outros jovens. Quantos anos? Agora? 80. 80 e pouco. Olha aí, então, tem muita história e tem muita experiência, tá, gente? Então, tem essa oportunidade, né? Mais a falta de pé para a direita, para a Demir, tá aqui, levantou para a Rinaldo, entrou, bateu, é gol! 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 Gol do Palmeiras! Gol! 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 Vem de Fusca! Vem de Fusca! Vem de Fusca! Vem de Fusca! Vem de Fusca!